Olá galera, sou Christian, aqui do Conceito Literário. Sejam bem-vindos. Então, eu vi um vídeo recentemente no canal da Mel Ferraz, Literatúris, que é o canal dela aqui embaixo. Ela fez um top dos livros dela que são os mais bonitos da estante. E eu também achei legal fazer um vídeo com uns 10 livros mais bonitos da minha estante. Então, eu resolvi fazer também um vídeo com um top 10 dos livros mais bonitos da minha estante. Eu achei legal a ideia dela. Eu também estava a fim de fazer um vídeo parecido, porque muitas pessoas perguntam Quais são os livros mais bonitos da tua estante? Então, eu achei legal fazer esse vídeo e vou mostrar a vocês. E eu espero que vocês concordem com os livros que eu escolhi, o top 10. Eu acho que o primeiro livro, assim, lindíssimo, assim, lindo. Essas edições da Rádio Londres, por causa desse design. É um design simples, mas é elegante, bonito, e essa capa aqui é linda. As edições têm um... é bem trabalhada, a diagramação muito boa. Adoro, adoro esse... tô bem ansioso. Esse foi o último que eu recebi da Rádio Londres, em parceria com a Rádio Londres, que é a Estação Atocha, do Me Learn. Tô louco pra ler esse livro. É linda essa edição, linda, linda, linda essa edição. E vem com o marcadorzinho. Outro livro que eu acho... uma outra edição linda da minha estante é o 2001, a de Ser no Espaço, do Arthur Ciclac. Ele foi lançado, eu sei, pela editora Aleph. Ele é lindo, todo pretão. Como vocês podem ver aqui, ó, não tem nada escrito e tal, mas é muito bonita essa edição. É lindíssima, assim, a pessoa que pensou pra fazer essa edição, assim, é um gênio, porque é incrível, é incrível essa edição. Lindo, 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 lindo essa edição. Eu tô... ainda não li e, nossa, esperando um tempinho, com calma, para ler, para depois, só em seguida assistir o filme. E não podia deixar de falar, claro, A editora Dark Side Books, que atualmente faz edições extremamente caprichadas, lindíssimas. Essa aqui é a edição do Tubarão, linda, 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 linda. Vem uma folha de guarda vermelha, vem o marcador do Tubarão. É lindo, 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 todo vermelhinho, lindo, capa dura. Tem aqui uma barbatana do Tubarão. A lombada perfeita, essa edição é lindíssima, ainda tem aquela fitinha com... de marcar a página. Linda. Outra edição da Dark Side Books é o Demonologista, que eles fizeram um trabalho impecável, como se fosse um livro velho aqui, a lombada, como se fosse uma lombada de um livro que já caiu a lombada e tá só aquela costura. Linda, linda essa edição, linda. Linda, 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 a folha de guarda perfeita. Essa edição aqui é uma edição super caprichada. A Dark Side Books está de parabéns com essas edições. E esse é um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante. Não posso deixar de falar, claro, a Zahra, adoro essas edições da Zahra. Aqui, para representar essas edições da Zahra de capa dura, de clássicos, essa aqui é a besta humana do Emily Zola. Eu acho que é isso o pronúncio do Emily Zola. Linda essas edições, eu adoro essas edições, queria muito fazer a coleção dessas edições de clássicos da Zahra de capa dura. Folha de guarda perfeita. A diagramação, assim, impecável. Linda, linda, linda essas edições da Zahra. Elas são comentadas e são ilustradas também. Assim, eu acho que é um... Olha, ilustradas. Vale super a pena essas edições. Linda, 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 assim. Uma das edições mais belas que eu tenho na minha estante. E não poderia deixar de falar também, eu não poderia deixar de falar também, claro, da Cossack Naif, que também faz edições caprichadíssimas. Essa aqui é a edição 10 novelas do Decameron, do Giovanni Boccadio. Essa edição, gente, essa edição aqui é lindíssima. Olha a folha de guarda, que coisa perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Tem isso aqui, tem ilustrações antigas também. Achei lindíssima. Eles mega capricharam. A textura é como se fosse de tecido. Tem aquela fitinha também. Aqui é uma das edições mais lindas que eu tenho da... Da... Cossack Naif. Mas eu acho... Eu tenho outra edição que eu vou mostrar pra vocês agora de outro livro que eu acho pra mim é a... Mais bonita da Cossack Naif até hoje feita. Um dos livros mais belos que a Cossack Naif fez é essa edição da Odisseia do Homero. Que edição é essa, gente? Essa edição incrível, muito bonita, é a edição deluxe essa. Ela tem essa jacket. Aqui é a hardcover dela, né? Aqui é a hardcover dela. Linda, linda, linda. Tô bem ansioso pra ler esse livro. Eu só tô esperando agora ficar mais um tempinho que eu quero ainda ler esse ano. Linda, linda. Olha a folha de guarda. Que perfeito. Olha as letras. São douradas, gente. Simplesmente letras douradas. Simplesmente isso. Que perfeito. Dentro tem várias também imagens. Cada capítulo tem imagem, como se fosse estado, as obras de arte. E é incrível, ó. São incríveis, 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 incríveis. Aqui é a folha de... Aqui é a jacket também. Ela é um pôster enorme e tal. Eu não vou desdobrar. Eu não vou desdobrar isso aqui porque eu tenho medo de não conseguir voltar. Mas é linda, linda, linda essa edição da Cossack Naif. Tipo, pra mim ela é a edição mais bonita da Cossack Naif. Dos livros da Cossack Naif que eu tenho, essa edição é a mais bonita. Pra mim, eles trabalharam aqui... O trabalho deles aqui foram impecáveis. Uma edição lindíssima, lindíssima, que eu não pude deixar de mostrar, é essa edição dessa obra maravilhosa do Greg Maguire, que é Wicked. E aqui são dois livros. Essa edição aqui é da Barnes & Noble. Edições de clássico, que é a Barnes & Noble lança, com capas tipo couro e tal, é vendida lá nos Estados Unidos, mas eu acho que a Submarino vende também, a Americanas.com vende essas edições, essa live também, se eu não me engano. Essa aqui foi uma edição que um amigo meu trouxe, que não vende aqui no Brasil, que são os dois livros, os dois primeiros livros da série, do spin-off. Tipo, é a série que mostra o lado da bruxa, do Mágico de Oz, que é Wicked e Song of Witch. Eu tô bem ansioso pra ler isso aqui, que eu adoro muito de Oz, pra mim é o melhor. E aqui, olha, a folha de guarda, tem o mapa de Oz, tem o... Aqui é o primeiro livro. Olha como é lindo. Essas folhas, a diagramação é perfeita, tem aqui os ícones com a cara da bruxa. É perfeito, gente. Esse livro aqui é lindíssimo, lindíssimo, assim. É inglês, claro, mas é perfeito. Tô bem ansioso pra ler este livro. Tem uma fitinha também. Aqui é dourado, ó. Vocês podem ver. A lombada perfeita. Aqui é a contracapa. Lindo, lindo, lindo essa edição. É meu xodó. É meu queridinho da estante. E tem outra edição. A nona edição. O nono livro mais lindo da minha estante. Eu acho esse aqui. Que é o segundo livro da série. O Afonato da Senhora Peregrina e para Crianças Peculiares. Que aqui no Brasil foi lançado pela lei. É o primeiro livro. E o segundo livro, Ninguém Sabe Se Vai Ser Lançado e tal. Eu sei que já terminaram o roteiro pra adaptação pro cinema. E vão começar agora as gravações em breve do primeiro livro. Que é o Afonato da Senhora Peregrina e para Crianças Peculiares. Tô bem ansioso. Adoro essa série. Muita gente não gosta e tal. Mas eu amo essa série. Muito linda essas edições da... Americanas. Inglesas. Aqui é a... A Jacket. Vocês podem ver. Linda, linda a Jacket. Aqui é a Hardcover. Aqui é a lombadinha. Hollow City. Aqui é a folha de guarda. Linda, linda. Eu gosto dessas edições. Lindo. Eu gosto dessas edições por causa também que ela trabalha bastante com imagens e tal. As imagens meio... Meio... Estranhas. Meio aterrorizantes, né? Para vocês verem a capa. É do... O autor é o... Renson... Renson Riggis. Eu adoro essa série, gente. Eu acho que vale super a pena conferir. Muita gente diz... Ah, é que é ruim. Mas aí eu acho que... Cada um deve tirar suas conclusões, sabe? Tipo... É... Às vezes... É... Uma determinada... É... Deternadas pessoas... Às vezes determinadas pessoas acham o livro ruim. Mas eu posso achar o livro muito bom. Isso depende de cada pessoa. Eu acho que gosto é de cada um, né? E eu vou dar uma roubadinha, que seria o último livro, mas... Eu vou mostrar esse box que eu acho lindíssimo. Um box Harley-Cover também. Capa do... Tudo duro, a caixinha. E é do... Como é que é aqui no Brasil o título dessa série? Alguma coisa das fronteiras do universo. Alguma coisa das fronteiras do universo. Que é o... É a obra do Philip Puma, o His Dark Matera. Que eu acho que vocês conhecem. Já tem filmes lançados. Já tem o filme lançado, né? Que não lançaram mais. Que é The Gold Compass. Que é o... A Bússola de Ouro. Que essa edição é linda. Hardcover também. É o livro 1 da série. Eu amo essa série. Eu amo essa série. Tô louco pra reler. Eu li ela em português. Mas eu quero reler em inglês. Pra sentir a essência do autor. Aqui, ó. A... Aqui é a Jacket. Linda, né? A Jacket. Aqui é a Hardcover do primeiro livro, né? O... É bem simples, mas... É... Aqui o... A degravação é muito boa. Mas o livro é lindo. Lindo, lindo, lindo. Essa edição... Essas edições são lindas. Lindas. O segundo livro, The Suitbook Knife. Que é A Faca Sutil. Aqui no Brasil. Essa capa é perfeita, gente. Perfeita, perfeita. Lindo. Essa Hardcover também. É bem parecida com a outra. Aqui é a Jacket. Aqui é a Hardcover. É igualzinho a outra. Bem simples e tal. Mas essa edição, como eu já disse, é bem caprichada. Agora, esse é o último livro, que é lindíssimo, que é de Amba Spyglass, que é... Acho que é a luneta de Amba, que no Brasil, o título ficou. Linda essa capa, gente. Vocês vão ver. Olha que lindo. É vazado, ó. Aqui é a Jacket desse último livro. E olha essa Hardcover. Que coisa linda. Gente, que livro é esse? Que coisa perfeita, perfeita. Por isso que às vezes eu, assim, eu prezo mais pelo conteúdo. Mas quando são livros que eu quero ter na minha estante, quando eu gosto bastante da série, quando eu gosto do livro, eu gosto de ter uma edição mais caprichada. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Eu amo essa série, então eu preferi ter essa série mais caprichadazinha. Mas eu prezo mais pelo conteúdo, claro. Lindo, 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 lindo. Lindo essa edição, gente. Aí vem um mapazinho com Oxford. Um mapazinho de Oxford nessa edição. Para você acompanhar, porque o livro também cita vários locais. Você pode ficar um pouco perdido. Então ele explica bem legalzinho nesse mapa. E aqui, ó. A boxe é... Isso. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É tudo isso que eu mostrei a vocês. Comenta aqui embaixo se vocês já leram alguma dessas obras. Para a gente comentar um pouquinho. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha e ajuda a divulgar o canal. E até mais, galera. É tudo isso que você já lhe deu. É tudo isso.